E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal E bom galera, dessa vez estamos aqui para demonstrar como foi o FG E dessa vez galera, temos o FG muito, mas muito diferente Veio presentes novos, veio pontuações novas E também uma melhoria ali na parte dos presentes Não só os que vieram novos, mas também uma melhoria boa E também a gente fez em duas contas aqui na Noz Então a gente vai ver como é que a Noz foi Mas antes de começar, não deixa de clicar no gostei Deixa de compartilhar, se inscrever no canal e vamos para o vídeo Bom galera, como eu já falei várias vezes com vocês também Um bom aviso é, temos um live todos os dias lá na roxinha Então o link também está na descrição Passa aí embaixo galera, já deixa lá na descrição e tudo mais Que quando estiver ao vivo você vai receber a notificação do aplicativo, beleza? E aqui galera, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é Está rolando a carta da sorte Essa Paranaui aqui que a gente precisa basicamente comprar para desbloquear Infelizmente são quatro Quatro em comum é cento e tantos reais Não compensa fazer esse bagulho Então é melhor desse jeito que está E também esse aqui talvez compense se você já for comprar o em comum Se não for comprar, nem adianta Porque dez caras de gema não compensa teu dinheiro R$27,90 A não ser que você já vá comprar mesmo E aqui o FG que é o interessante que eu vou mostrar para vocês Pela primeira vez galera, eu vejo aqui na noise a gente não completar essa barrinha E não, não conseguimos os 30 presentes E também a maioria das guildas não conseguiram Foi ponto pra caramba Se você quiser saber quanto galera, você clica na informação Desce um pouco E você vai ver que para poder pegar o trigésimo presente Aqui ó, trigésimo presente Você precisa de 251 mil pontos Quem acompanhou o FG e acompanha os vídeos de FG Sabe que essa pontuação aqui é insana É pontuação para terceiro colocado no festival Pelo menos até os últimos festivais Foi mais ou menos isso aí Que foi o terceiro, segundo e primeiro colocado Fora isso, ninguém fazia essa pontuação E para você pegar ali o 29º presente Que foi o que a gente não conseguiu Precisava de 229 Claro que isso aqui é possível Porém é bem difícil O 28º vai garantido A gente sempre faz essa pontuação Muito raro a gente faz abaixo disso Então realmente é bem fácil de pegar Pelo menos aqui na Dois Eu sei que muitas lindas não são E também o 29º Dá, é possível pegar Mas não é tão fácil assim Lembrando A meta aqui, o Gênio subiu para 1600 pontos Então, mano Fica meio que difícil conseguir essa pontuação ali E também é para ser divertido Não é para não ter passado de cabeça Não tem por que aumentar tanto a meta Porque é um evento que é até bastante chato de se fazer Beleza? E aqui a gente conseguiu, galera Ficar quase, quase que na média A gente passou um pouquinho da média Mas quase, quase ficou na média para baixo Então, aqui a gente conseguiu 2220 pontos Na principal, certo? E como eu falei com vocês Eu coloquei minha pontinha alt aqui Para poder fazer também Porque o Gênio pediu E ali a gente conseguiu aqui 2226 mil pontos É legal, é tranquilo, tudo mais A galera aqui fez muito ponto Tem gente que fez 3k, aliás Quantas pessoas? 6 pessoas fizeram acima de 3 mil pontos É ponto pra caramba, eu sei Porém Tem gente que sempre faz mais E é isso aí A parte aqui da guilda, galera E pela primeira vez também A gente ficou em terceiro e colocado Pelo que me lembra A gente ficou em terceiro e colocado Então, realmente Cara, esse FG aqui foi puxado pra caramba E a gente fez 2225 mil pontos Quase os 229 ou 28 lá Do 29º presente, né? Então, 229 mil pontos É ponto pra caramba, galera E na colocação ali no global A gente voltou Pra bordinha Então, a gente está com a bordinha dele novamente Porém, o normal da nós É ter aquela bordinha ainda mais colorida A bordinha vermelha lá e tudo mais, né? A gente ficou com a bordinha padrão e tal Então, a bordinha do gênio ali Não está tão calejada assim, né? Voltou a ficar normal Não está vermelha E teve muita mudança no ranking, né? Óbvio Porque teve guilhas que se adequaram Outras que não A gente não se adequou Só subiu um pouquinho a pontuação Não foi nada demais Teve gente que fez muito mais pontos Como eu falei com vocês Só três guilhas conseguiram ali O último presente Isso aqui é absurdo, galera Absurdo Foi realmente uma coisa bem complicada de se fazer Ter que, sei lá Fazer pontuação com Sei lá Outras missões com pontuações bem maiores Para poder conseguir isso dali Então, realmente O FG agora Isso se tornou algo difícil de conseguir Beleza? Pode ver A maioria das guilhas não conseguiram Deixa eu ver aqui Só Deixa eu ver Só 56 guilhas conseguiram o 29º presente O restante ficou dali para baixo Então, realmente está bem complicado de conseguir esse presente ali E falando em presente Como falei com vocês Alterou Já acrescentou o acelerador pra caramba Já de isso aqui Gema Vou pegar a gema que eu estou lascado Troca disso aqui Ah, galera O meu celular Ele resolveu que agora vai responder tudo o que eu falar Não sei O Google às vezes é assim Mas, está lá Beleza Está lento Aceleradores Ah, não Vou pegar a Anima, né? Anima com certeza Acelerador Botinha Gema Estou fazendo rápido, galera Porque, assim Como vocês sabem Eu não preciso dos baús Então, fica bem facinho De eu Sei lá Decidir quais presentes eu quero Vai, pega aqui Está lento Aqui ficou meio complicado, né? Acho que a gema Sempre é mais interessante Acho que no cálculo A gema Sempre é mais interessante Vamos de gema Vou pegar a botinha Acelerador normal Energia Acelerador de fusão Botinha Com certeza Isso aqui, galera Botinha 35% Como eu falei com vocês Estou passando fome Vamos de fusão Energia Energia Poderia pegar joia Mas, como eu falei com vocês também Estou full Não tem por que pegar Vamos mais de acelerador Normal de tropa Hum Aqui vale a pena pegar Porque eu não tenho full E acho que mais um lendário Eu consigo upar Mais um item De plenidade Então, vale a pena pegar isso aí Isso aqui Eu prefiro pegar O tamanho de exército Gemas Oxi 10 voltinhas De 75% Com certeza Aqui eu prefiro pegar Ó Você fazer o cálculo, galera Basicamente assim O acelerador É cada um É 1,5% Se você for fazer o cálculo Isso aqui dá 4,5% de gema E aqui Está me dando 4,200% Então, vale a pena pegar Os aceleradores Nessa situação Então, acho que o de cima também Eu só errei O acelerador sempre é melhor Não sei Tem que fazer o cálculo Como aquele ali Eu não vou fazer o cálculo Nem ferrando Vai ficar desse jeito Aqui para baixo, galera É o seguinte Começa a chegar os presentes bons Que a gente fica meio indeciso No que pegar A gente pode pegar os tomos Ou pode pegar, por exemplo O acelerador de 24 horas Esse acelerador de 24 horas A gente consegue fazer ali Umas boas T5 Se a gente tiver as lunitas Pode ser que eu faça um vídeo Para vocês Fazer um T5 E tudo mais Então, eu acho que Neste caso Porque, sei lá Vou criar conteúdo E tudo mais Para mim, vale a pena Pegar esses aceleradores aqui Aqui Depois a gente faz o cálculo E tudo mais Para ver quanto vai dar E tudo Vamos aqui Com certeza de vorm Uma coisa que acrescentou Que é bem interessante É esse vorm aqui, galera Porque assim Para quem não conhece Esse aqui é um É um familiar Que te dá contra-ataque Ele é maximizado É bem roubadinho E ele também Só consegue comprando Ou até hoje Só conseguiria Se fosse no dinheiro mesmo Então, com certeza Vale a pena você pegar Esse vorm Para qualquer tipo de conta A não ser que seja farm Para você ter ali Na sua conta E ganhar um pouco mais de bônus Ele já no adulto Que é o que eu tenho Já te dá muita pontuação Então, você só precisa Juntar ali 21 Pactos aqui Para você conseguir fazer isso Aqui embaixo Começa a complicar Porque eu não sei O que eu vou escolher Realmente Entre licença de matar Entre arquivos Ou energia Pode ver que eu estou Sem energia Arquivos também Eu estou com 170 Mas eu estou juntando ali Para fazer, sei lá Um vídeo Ou um FG Ou tudo mais A gente vai pensar ainda O que a gente vai fazer E aqui a gente tem Licença para matar Muita gente conseguiu Licença para matar Antes não tinha esse presente É um presente muito pouco mesmo Só conseguia também Na grana Ou no paladino Eu acho que eu vou de livro Cara Acho que eu vou de livro Porque assim, galera Eu tenho muito ponto Do paladino Eu posso gastar ele Para conseguir licença para matar Aqui eu posso Pegar de graça Sei lá No outro festival Eu vou e pego Esse licença para matar Beleza Aqui embaixo Sem sobra de dúvidas Eu acho que a GG Meteu o louco Estava realmente bugado Porque assim Não tem cabimento Você colocar 3 aceleradores De 24 horas De tropa E do outro lado Botar 28 aceleradores De 24 horas Para fusão Muito difícil Galera Isso aqui você só consegue Comprando Só consegue comprando Ah, mas Big Se meu amigo Me mandar em gema Não tem como Ah, Big Mas se eu, sei lá Quiser fazer 35 Ou você gema Ou você compra Os aceleradores Não tem o que fazer Então a gente vai pegar Com certeza Aceleradores E aceleradores Depois Olha No total, galera A gente conseguiu 21 29 Mais 28 Dá 57 Se não me engano Ah, 57 Mais 25, galera Vai dar 82 Se não me falha A memória 82 Se minha matemática Que é correta 82 Aceleradores Aqui E é O Isa pra caramba Depois eu faço um vídeo Pra vocês Acelerando as tropas T5 e tudo mais Mas A gente vai coletar Isso daqui E Mano Os presentes Foram bem legais Vou lá na continha Alt Pra mostrar pra vocês Como foi o presente Lá Eu realmente não sei Deixa eu só Um presente Que eu esqueci Faz muito tempo Que eu não grave Mais de uma conta No festival Faz muito, muito tempo Mesmo Vamos lá, galera É, galera Como falei com vocês Eu nunca tinha gravado Nessa conta Por isso Também nem estava Logada nela Aqui no aplicativo Tive de logar Perdi presente De compra Pra caramba Uma semana na noite Deu quanta moeda de guilda? Ah, deu É que eu gastei Lá na FG, né Mas, sei lá Da metade da FG Pra cá Deu 500 e pouco Tá bom Tá ruim, não Bom Vamos lá Sem delongas Olhar o que a gente fez No festival Deixa eu pegar isso aqui, cara Não pode deixar passar, não E aqui A gente pode ver que Minha quantia alt Conseguiu 1800 pontos Lembrando que a meta Era 1600 Acho que era 1600 E também Porque eu perdi Uma missão Pode observar aqui, ó Eu não percebi Que eu estava Na missão alt Na conta alt E peguei uma missão, cara Peguei a missão De fazer Fusão De pacto Fazer o job Que é pra fazer Esse bagulho aqui E Eu lembrei Que eu não tenho Nenhum familiar Nessa conta Nenhum Nem o negócio Do pira Pra poder utilizar Pra eu subir Eu tenho Nem se eu quisesse Realmente fazer Ah, não Vou liberar o pira Vou subir lá Não ia dar Porque eu não tenho Os pactos Nem, né Juntar tudo mais Eu também não tenho A parte ali dos elixir Então Realmente Eu peguei uma missão Que eu não poderia Completar nem com a gema Fazer o que? Faz parte, né Às vezes a gente erra E com isso A gente pode pegar os presentinhos Aqui em baratos Aqui, galera Como é uma conta alt A gente vai dar prioridade A pegar O acelerador de troca Claro que não A gente vai pegar Uns baúsinhos Porque a gente vai ter A gente vai ter Mota free Aceleradores Quando não tiver Nada legal Gema também A gente pode pegar Um bônus de Esquisa Um pouco mais de gema Galera Eu sempre junto Gema nessa conta Aqui Porque quando vem A troca Troca escravada Gantinão Mas a Loja de permuta Eu compro Tapetes Então Vale muito a pena Você juntar a gema A torta e a direito Aqui Claro que vai dar prioridade Também aos baúsinhos Vai que vem Alguma coisa lendária E a gente fica chupando o dedo Porque a gente não pode Fazer nada nessa conta A gente não tem nada Nessa conta Nem T3 liberado Ela tem Então É complicado né Vou pegar a Anima Cara T5 Entendi por que Pegar aquilo ali Não tem realmente por que Aceleradores Pode ser Não peraí Calma aí Eu prefiro pegar O de pesquisa Aqui não tem pesquisa Prefiro pegar o de pesquisa Aqui Posso pegar o de fusão Ou não Posso pegar a gema Óbvio Aceleradores aqui Vou pegar Bauzinho Mais outro Baú Cara Não Vou pegar baú ali De joia Porque essa conta Nem tem joia E se o de ouro Usar alguma coisa Ela vai ter joia Então é bom você pegar Pegar mais baú pago Com certeza Aceleradores normais Nossa senhora Aqui também tem a Aceleradores Neste caso aqui Não compensa eu pegar De jeito nenhum Eu vou pegar Vou pegar pacto Pega pacto Porque não compensa Pegar de jeito nenhum Mesmo Então Deixa ele aí Deixa ele aí Porque Ele é muito muito bom É muita gema Pra você ter ideia galera 23 aceleradores de gema Vai dar uns 30 e tantos K De gema Porém Porém Obviamente não compensa Pegar isso aí A conta nem tem 34 liberais Imagina ter 5 Aceleradores Aceleradores Mais aceleradores Olha Pincel Vou deixar passar Não tem porque Eu pegar isso aí Vou pegar tomo E aqui por último A gente pode escolher Mais um orb Só pra ter Só pra ter mesmo Não tem muita Muita justificativa não Só pegar mesmo E é isso A gente tem alguns Bauzinhos pra vir Eu acho Deixa eu ver Ah Ah Tem os bauzinhos aqui Que a gente pegou né Nada demais Uh Azulzinho Vocês viram Fui que é errado Tá bom Me interessa esse aqui ó Deu nada Esse aqui também é interessante Porque se um dia For fazer uma treca De alguns caralho aí Dá pra colocar Bastante HP Opa Uma outra joia Uma azul Boa Outra verde Outra branca Perfeito Perfeito Vamos lá Hum Tá Não tem mais Muito o que fazer aqui É isso A conta Que eu falei com vocês É uma continha alt Então O que é que eu faço aqui Produzo o ouro E produzo Comida E depois eu mando Pra minha principal E é isso Eu tenho que tirar da guilda Por isso eu já fiz o vídeo Nela também Pra gente né Poder livrar Da guilda Desse Saltzinha ali né Que ela precisa De vaga E é isso galera Muito obrigado Pra você gostar Muito obrigado Por ter compartilhado Se inscrito no canal Um abraço a todos Valeu Ah Outra coisa Uma coisa bem rápido De você aprender Quer passar recurso Vem aqui por dentro Seu castelo E manda por aqui ó Muito mais rápido E prático Rezueira Muito mais rápido E prático De passar esse recurso Beleza É isso Um abraço a todos Valeu E fui Fui Eu quero também Passei Tch E tch 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 E aí